António Pinto Monteiro António Pinto Monteiro, 35 anos depois, já passou tanto tempo, passou a voar. Eita, foi ontem, foi tudo, muito depressa, mas valeu a pé. Foi muito depressa, mas valeu a pé. Contar uma história que olhou para aquele placar e surgiu aquele sonho em si, foi fácil ou foi difícil levá-lo à prática? A troca, porque é sempre difícil, nunca pensei que fosse tão difícil. Foi difícil, mas tudo se consegue na vida é com dificuldades, cara meu. Eu quando ia pensar que ia ver um museu, sai-me uma escola de crianças deficientes, eu não sabia o que era isso. A partir daí começou o bichinho e pronto, e assim foi por aí adiante, lá fui para o Ministério, lá fui consultar o que a gente tiver, e assim começou o acesso grande. Andando para trás, nestes 35 anos, qual foi o momento que sentiu mais algum exalente? Houve algum momento desses? Há sempre, há sempre problemas, há sempre problemas ao longo de uma vida de uma instituição. Não vale a pena escala de aula e tímidos, naturalmente. Mas enfrentei-os com coragem e com amizade, acima de tudo, dos meus colegas que me acompanham. Há sempre alguém que tenta perturbar as coisas passando. Felizmente que tudo passou e aí está a obra. A obra é que mostra aquilo que nós fizemos. Dos muitos momentos bons que teve, o que é que destacava? Tantos, 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 tantos. Isso, estávamos aqui um dia inteiro a conversar. Eu recordo-me sempre das nossas idas para o estrangeiro, com o Motta e Costa, com o Zé da Micolina, que o Presidente esqueceu-se aqui, foi um esquecimento de certeza dele, o Zé da Micolina, e outros músicos tiros por essas terras, por França e para a Alemanha, concretamente. E sem saber falar uma palavra de alemão, o que nós passamos, valeu tudo a pena. O grande segredo é ser uma grande família também. Sempre foi, sempre foi e é. Atualmente há sempre percalços. Quem disser que a vida não tem percalços, não vem nunca à conversa. Mas mereceu a pena, merece a pena ser. O seu sonho inicial, 35 anos depois, contava ter a Sércia neste patamar? Não, sinceramente não. Contava tê-lo numa fase muito elevada, mas não aquilo que eu ao longo de 8 ou 9 anos, depois, no 9º ano, quando comecei a fazer o Centro Profissional, aí acreditei que podia fazer mais algo de concreto. Os casos dos Joares e tal, isso concretizou-se plenamente, independentemente dos meus colegas que me sucederam e que eu tinha vontade de que todos pertencessem à direção do acessamento. Porto, sem exceção. Para finalizar, o que é que falta fazer ainda? Sempre falta fazer muitas coisas no CS. Sempre falta, mas os que vêm atrás de mim serão melhores do que eles, certamente. Eu tenho esperança disso.